A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou a história do pai, eu tenho um tempo certo, eu tenho um tempo de história Eu quero é viver em paz, com amor de beijavô, daquele lugar Eu quero é viver em paz, com amor de beijavô, daquele lugar Eu quero é viver em paz, com amor de beijavô, daquele lugar Brasil, Brasil, Brasil! 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 Obrigado.